Está no ar o vendão de aniversário de Tapeçaria Chique. São 47 anos vendendo muito barato, com preços muito especiais e condições também, né? Super especiais. Cortina sobre o convênio em 7 vezes sem juros. E ó, a gente vai dar exemplo de preço nesse aqui, que é o antigo AJ Serrano. Na medida de 2 por 1,5, apenas 10 parcerias de R$ 13,90 a peça. Antônio de Barros 400 no Tatuapé Central de Vendas. 61905900. Tapeçaria é? Chique. Pode vir.